Salve, salve, coelhada! Mais um tutorial decadentes, hoje pra falar de agregadores de podcast. Agregador de podcast, o que é? Eu tenho dois instalados aqui, vamos ver. Eu tenho aqui o PocketCast e tenho aqui o WeCast. São os dois que eu tenho usado, na verdade eu tô abandonando o WeCast e tô adotando aí como principal o PocketCast. Agregadores são aqueles programinhas que eu falei pra vocês, instalem no celular, assinem o feed do Decadentes, vocês já recebem o programa lá, sempre que a gente disponibiliza no site. Isso é claro pra quem não consegue acompanhar a gente ao vivo lá nas transmissões do YouTube. Então a primeira providência que a gente vai tomar vai ser instalar um desses agregadores podcast. E aí, como eu disse pra vocês, a minha sugestão é pelo PocketCast. Você entra na Google Play, ou pra quem usa iPhone, pode procurar na Apple Store também. Você entra lá, PocketCast, ele já aparece no resultado, o meu já tá instalado. Então eu vou só abrir o programa. Bom, na primeira página a gente já tem aqui algumas sugestões de podcasts. Aqui são podcasts que anunciam no aplicativo. Trending, você vai ter aqueles que estão em alta no momento. Top, esses em alta aqui já são um trending mundial, né? Então você vai ter aqui podcasts do mundo inteiro, mas em grande parte, em sua maioria, são podcasts americanos. No top, você já vai ter, sim, o ranking de podcasts brasileiros. Esse ranking, salvo engano, é um ranking que vem do iTunes. E aqui estão, então, os principais podcasts brasileiros. Quem quiser dar uma olhada, descobrir alguma coisa nova, pode fazer isso aqui. Tem pra tudo quanto é gosto. O Jovem Nerd, que fala de cultura nerd, o Braincast, fala de atualidades, publicidade, Rapadura fala de cinema, Mamilos fala de polêmicas, Matando Robôs Gigantes também, um de nerdices. O Anticast fala de política, Não Ovo é do Não Salvo, é de comédia. O Xadrez Verbal, que eu já recomendei várias vezes, é de política internacional. Deixa eu ver o que mais aqui. O Naruhodo, são podcasts curtinhos, de 10, 15, 20 minutos, sobre curiosidades e desmistificação de crendices populares ou conhecimentos comuns que estão cientificamente incorretos. O Decreptos é também de comédia, de vacilos em geral. O MDM, um podcast que eu gosto muito também, discute-se muito quadrinhos. Coisas de cultura nerd também. Enfim, tem pra todos os gostos. Tem curso de inglês, pra quem quiser dar uma melhorada no idioma. O Serial, que tá aqui e figura entre os principais podcasts brasileiros, mas é um podcast americano de storytelling. E ele conta a história de um caso real, de um rapaz que foi condenado nos Estados Unidos e tá recorrendo da acusação de assassinato. Inclusive, em razão desse podcast, o caso dele foi reaberto, ele já não tinha mais instâncias às quais recorrer. E parece que, em razão do podcast, que apontou vários erros na sua defesa, foi liberado pra ele. O Nexo Podcast, que é do portal Nexo, então é de jornalismo. Enfim, tem pra todos os gostos. Eu, cês sabem, eu não me canso de dizer, sou um grande entusiasta do podcast. E acho a mídia mais democrática que existe. E tem podcast pra todo mundo, gente. Por exemplo, Galera do Direito, Galera do Direito vai encontrar aqui o Salvo Melhor Juízo, que é, tá aqui, ó, em 38. O podcast é excelente, que debate o direito, com professores lá do Paraná em especial, eventualmente com participações especiais também de outros estados. Tem podcast sobre ciência, cê vai ter aí Dragões de Garagem e o SciCast. SciCast eu acho que tá lá em cima, inclusive, é um dos mais ouvidos. Tá aqui em sétimo. Excelentes podcasts de divulgação científica, aí abordando todos os temas. Projeto Humanos, que são histórias reais também contadas, esse nacional. Tem de tudo aí, gente. Eu sou entusiasta da mídia em si, e cês vão me ouvir falar disso sempre. A Network tem aqui algumas redes americanas também, acho que não tem nenhuma nacional. Mas esse aqui, categorias, cê vai ter a divisão por categorias. Ó, que brilhante. Então aqui cê já tem, por exemplo, vários podcasts nacionais em português que tratam de esportes, por exemplo. E é isso, gente. Descubram o maravilhoso mundo do podcast. Não fiquem só no Decadentes. O aplicativo em si. Então aqui nessa primeira capa, cê vai ter aqui essas abas de divulgação, principalmente. Uma vez instalado, cê pode vir aqui, ó, no cantinho superior esquerdo, direito. Cê tem a lupinha, que aqui cê vai conseguir fazer buscas pelos podcasts que cê esteja procurando diretamente. Então no caso, vou botar aqui Decadentes, que somam o noi. E já aparece aqui rapidinho. Tem dois, esse segundo aqui, se eu não me engano, é um mexicano. Mas o Decadentes original tá ali, o laranjinha. É só clicar aqui no mais. E pronto. Cê já assinou o podcast. Acabou. Foi simples assim. Pra mexer nas outras funcionalidades que o programa tem, cê pode vir aqui aí sim, do lado esquerdo. Tem o menu aqui em cima. E aí cê vai ter várias opções de configuração. Cê vai ter aqui New Releases. São os podcasts mais recentes lançados. Dentre aqueles que você tem assinado. Então aqui em Podcasts, a primeira opção. Cê tem os podcasts, vão todos aparecer aqui os quadradinhos daqueles que você assinou. Cê pode navegar em cada um. Cê clica nele. Ele vai mostrar todos os episódios. Qual a opção da setinha de download aqui. Se você estiver configurado pra que ele baixe automaticamente no Wi-Fi, ele já vai fazer esse download sempre que sair o podcast. Ele mesmo faz a checagem no feed. Olha, ele tá fazendo o update agora aqui, ó. A gente tá falando nisso. Ele acabou de fazer um update pra checar quais são os podcasts que estão lançados aí. Ele não fez nenhum download ainda. Tá zerado aqui embaixo. Não tem nenhum episódio que foi feito o download. Mas isso é fácil de fazer. E eu saí do aplicativo. Volta pra ele. Muito bem. Se a gente entrar aqui no Decadentes, então, ó. Eu quero fazer o download desse aqui, que é o último que saiu. Que é o primeiro Causos do América. Então tem uma setinha de download. Cliquei. Esse é curtinho. 3 MB. Ele vai fazer o download rapidinho. Daqui a pouco vocês vão ver que essa setinha vai se tornar, na verdade, um botão de play. Você dá o start no podcast. Vamos ver o que mais. Temos outras configurações aqui possíveis. Deixa eu ver aqui. Bom, o ideal mesmo é vocês começarem a fuçar, descobrir o que que vocês estão... O que que os interessa. E configurá-lo da maneira que vocês acharem mais interessante. Vamos voltar lá pro Decadentes. Meu Wi-Fi colaborou. Já fez o download rapidinho. Tá aqui o podcast de 3 minutos. Na hora que eu der play, ele já começa a tocar num playerzinho aqui embaixo, na parte baixa da tela. Vamos olhar. Bom, eu tô ouvindo o podcast. Eu tava ouvindo o podcast. Não sei se vocês também pegaram esse som. Tá aqui embaixo o player. Esse é o player basiquinho. Você continua navegando no restante do aplicativo se quiser. Ele fica sempre aqui embaixo. E se você clicar nessa barra de baixo, ele abre sim aí o player maior. Em que de um lado centralizado você tem o podcast, o episódio com a capa e tudo mais. Do outro lado você vai ter o post, igualzinho tá o nosso post lá no site, com as mesmas informações, os mesmos textos. E do outro lado é o UpNest, o que vem em seguida. Seriam os podcasts que já foram feitos. Do Alouds, ele faz a playlist aí. E aí você consegue ordenar isso aqui da maneira que você quiser. Nesse tocador você tem o botão de play e pause. Você tem o botão de avançar 30 segundos. E esse valor você pode alterar na configuração. Um valor que você achar melhor. Que são, sei lá, 15 segundos. Ou 45. Ou 10. Ou 5. Enfim. Você pode fazer esse ajuste. E do outro lado o botão de retornar. Que por default vem com 10 segundos de recuo. Se você não entendeu o que algum participante falou naquele momento. Você já volta rapidinho. Você já consegue ouvir de novo o que a pessoa falou. Geralmente já pega a fala completa. O botãozinho aqui no canto inferior esquerdo. É um botão de configurações. Aqui tem aquela diquinha que eu passei pra vocês. De colocar, acelerar um pouquinho o playback desse podcast. Ou de qualquer podcast que vocês estejam ouvindo. Eu gosto de ouvir em 1.5 normalmente. Mas a minha sugestão foi de que vocês começassem pelo menos em 1.2. Que é uma velocidade em que ela já deixa a conversa um pouco mais fluida. Principalmente um podcast como o nosso. Que é um podcast de conversa. Que não tem pauta. Que não tem edição. A gente tá pensando e falando. O cérebro às vezes é mais rápido que a boca. Então a gente vai falando mais pausadamente. Mais uma toada em que dá aquele tempinho entre a informação sair do cérebro e chegar na boca. Então a gente já elimina isso aí e já fica muito bem. Tem a opção de cortar silêncio. Eu acho irrelevante. Acho que não precisa fazer isso. É uma coisa que a gente já faz na parca edição. Que a gente já faz o podcast. E volume boost vai te dar a opção de dar uma regulada no áudio. De um participante ou do outro. Às vezes tem alguém que tá mais alto. Alguém que tá mais baixo. A voz tá baixa. Fala mais baixinho. Ele já dá uma incrementada pra melhorar a sua experiência. A botãozinho de aplicar isso a todos os podcasts ou apenas a esse episódio. Então essa é a partezinha de configurações aqui do podcast. Então ele é bem simples, gente. Se eventualmente você já tem um agregador qualquer de podcasts que você goste. Que você já usa. Que já tem familiaridade com ele. A turma do iPhone, por exemplo. Eu tô recomendando o Pocket Casts. Mas o iPhone já, nas últimas versões, já vem com um aplicativo de podcast instalado nativo da Apple. Eu nunca usei. Ouço falar mal dele. Então por isso a sugestão pelo Pocket Casts. Mas ele existe. Então se eventualmente você já tem um instalado. Você entrando lá no site do Decadentes. Lá no nosso pequeno blog. Qualquer dos posts que você entrar. Você vai ver que lá na parte final tem aquelas informações de serviço que a gente sempre repete. Então é o nosso sócio corneteiro. Apoia a gente no Catarse. Tem aqui as informações das redes sociais. E tem aqui. Assine o podcast no seu smartphone. Então se eu clicar aqui em Android, por exemplo. Ele já vai me dar as opções dos aplicativos que eu tenho. O Wecast e o Pocket Casts. Selecionando o Pocket Casts. Ele já vai abrir o aplicativo e adicionar o podcast. Como é um programa que eu já tinha adicionado. Não fez diferença. Mas se você usa um programa e ainda não tem assinado o Decadentes no seu feed. Esse link já é um link direto. Que pelo celular ele já abre o seu aplicativo e já faz a assinatura. A mesma coisa para esse outro link aqui do iPhone. Fazendo a mesma função. Deezer e Tonin. Para quem usa esses dois aplicativos. Também é uma opção. Mas aí é lá pelo próprio aplicativo. Também você clica. Ele já abre o aplicativo que vocês têm. Eles são aplicativos de música. E o Tonin, na verdade, de rádio. Eles não são nativamente agregadores de podcast. São outros aplicativos que adicionaram essa função. Eu particularmente prefiro usar um agregador de podcast. Raiz mesmo. Que foi feito para a coisa. Então eu acho que é isso. Se tiverem dúvidas sobre aplicativos. Sobre podcast. Sobre qualquer coisa. Indicação de programas. Pode falar comigo. Vocês sabem que eu gosto de falar do assunto. Então manda mensagem que a gente vai conversando. Esse aqui é o site do Pocket Cast. O aplicativo é gratuito. Mas ele tem uma versão paga. Ele tem uma versão de assinatura. Que custa, se eu não me engano, 9 dólares. Você paga uma vez e acabou. Que é para quê? Se você quer usar em vários dispositivos diferentes. Você tem, sei lá. Um celular, um tablet. Ou um smartwatch. E você quer botar o aplicativo para rodar em todos. Ele sincroniza. Tanto as suas assinaturas. Quanto os trechos do programa. Em que você parou em um aplicativo. Você começou a ouvir no celular. Parou. Quando você vai pegar no tablet. Ele já está tocando a partir daquele momento onde você parou. Funciona muito bem. Mas eu, pelo menos, eu só uso no meu celular mesmo. Então, não acho tão relevante aqui. Então, é isso, senhores. Se tiverem algumas dúvidas. Se o vídeo não foi claro. Conversem com a gente. Escrevam aí nos comentários. Que a gente vai respondendo. Na medida do possível. Certo, senhores. Então, agradeço a todos. Assinem o feed do Decadentes. Agora que vocês sabem como fazer. Aproveita e dá uma passadinha lá no Catarse. E manda um apoio também. Certo? Abraço. Até. Tchau. Tchau.